e aí galera tudo bem como o próprio título do vídeo diz aí ó é pouso com baixa visibilidade é apesar até do falcon f16c ainda está na fase beta vamos tentar pausar ele com baixa visibilidade aqui o único sensor ótico que nós temos esse aqui ó chip h mas como vocês podem ver não tem ajuste de brilho já não vai adiantar muita coisa na mamãe mas eu vou tentar usar ele onde ligar e seguir vamos configurar aqui nós vamos pausar peraí onde nós vamos pausar f10 nós vamos pausar em tonopar beleza o ils dessa pista aqui é 111710 a runway dela ou seja o vetor de aproximação de 32 vamos ver se vai dar certo aqui bora lá a primeira coisa tem que mudar o ícone de aproximação ali ó beleza é isso aqui agora agora vamos configurar o ils aqui no 1 já está selecionado aqui você pode colocar o lsc no meu caso aqui é o 11170 e dá enter dessa setinha aqui no meu caso aqui eu vou colocar 325 aqui embaixo tem o volume do ils vamos diminuir um pouco aqui aqui embaixo tem o volume do ils vamos diminuir um pouco aqui vai ser de novo com o outro ó lá você não enxerga nada lá no solo era se ele me brina né de librina aqui com 10 librina no deserto e beleza 305 com 117 vamos aqui embaixo ele está nem nem vão mudar para Navy Tacan Tacan Navegação E LS Esse aqui, a distância aqui até o waypoint Contando, e o rumo é esse aqui Tá vendo a setinha? A setinha vai vir pra cá E você alinha aqui A princípio esse aqui era pra estar mais iluminado Mas não tá, então tem que se virar com o que tem É, a vantagem é que eu já conheço A aproximação dessa pista aqui Senão era De fundo na seta, vamos ver se a gente consegue pausar Estamos no Deserto de Nevada Mesmo assim, nós não vamos ser responsáveis É de baixa visibilidade Nós vamos usar os recursos que tem Ah, acordou É isso aí É, DCS World F-16C Pausando com baixa visibilidade Estamos no mapa de Nevada Estou enxergando porra nenhuma lá fora E a ideia é essa mesmo O único recurso que eles instalaram até agora É esse óculos aqui, ó Só que não tem controle de brilho Aí já dá pra quebrar o galho Melhor que meter a cara no chão Vamos ver se a gente usa ele na aproximação final Vamos baixar pra 10 Aqui devia ter uma iluminação melhor Já que tá aqui, não tô enxergando nada de longe Ver se eu consigo configurar o rádio rapidinho aqui Acho que não vai dar tempo Não, não vai dar Vamos ter que pausar na cara e na coragem Eu ia regular o rádio aqui, mas não vai dar não Eu vou fazer isso no outro vídeo É, filho A coisa não tá fácil aqui não, filho Pera aí, só ver se eu consigo configurar esse trem rapidinho aqui Qual a frequência dessa base aqui Rando é 124, 750 Obrigado Beleza Então não pá As emote 4, 3, 1 Requestra de assistência 4, 3, 1 ADS Você está indo 3, 5, 5 Obrigado Vamos ver se é possível, né Alinhamento pra esquerda Para ter Duas barras aqui Que mal dá pra ver elas Eu acho que não vai dar pra vocês verem no vídeo Alinhamento pra esquerda Vamos manter 10 Até virar aqui Sei lá se eu bato numa montanha aqui F-16C Versão beta Tentando pausar com baixa visibilidade Vamos virar a esquerda E tentar alinhar Olha lá, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá movimentando Aqui, ó Começa a virar Nosso alvo é esse losangro ali no chão, lá no solo lá Dá pra ver no mouse ali Nossa, não estou enxergando nada aqui Um pouquinho pra esquerda Um pouquinho pra direita Um pouquinho pra esquerda Um pouquinho pra direita Tem um vídeo que eu fiz do Mirage O sistema de ILS dele é meio diferente desse aqui Mas ele é mais moderno, né Vamos ver se a gente consegue pausar ali Tá vendo onde estou com o mouse aqui Esse aqui é a distância até o waypoint A 12 Vamos tentar pausar em cima de 1 ou 2 Vamos usar o nosso alinhamento pra pouso de urno A elevação do terreno aqui de Nevada Tem uma média de 6 mil pés Ou seja, 6 mil pés Você já bate com a cara no chão Tá vendo a altitude do radar aqui? 1.5 Rapaz, vou ter que ligar esse óculos Não vai dar, filho Pera aí, pessoal Ruim ou não, vou ter que usar ele Deixa eu me ajeitar aqui Provavelmente eu não vejo a luz de aproximação É, é, é 800 pés É, é Hoje é um bom dia pra morrer É, é, é 8 Se não me engano Se não me engano tem que subir Não dá pra ver nada ali Estou a 6 Estou achando que isso vai virar merda Isso vai virar merda 400 Estamos a 5 Você tá baixo Pode subir, filho Pode subir Pode subir Estamos a 3 Parece que tá alinhado Tá nada Acho que eu já vi a pista Estamos a 2 Estamos a 2 Pode descer mais Pode descer, pode descer Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Cross Cross Credo, filho Morreu? Nem sei onde eu parei 431 Taxi Passar 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 Nossa Senhora É, filho Vou ter que esperar atualizar Esse aqui Não dá não Não dá mesmo É, pra mim não quebrou nada É, parece que tem alguma coisa À minha direita Aqui É, eu tenho a impressão Que ele não vai sair daqui É, eu tenho a impressão que ele não vai sair daqui É, esse aqui já era Ai, 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 como é que posta um vídeo desse, filho Vou ter que esperar atualizar o DCS Ah, por isso que o Matt Agner fez um vídeo dele durante o dia Ah, mala É, por isso que ele fez um vídeo durante o dia, filho Com visibilidade Ai, ai, ai O cara é mala, filho É, mas a visibilidade estava horrorosa demais, filho Com esse óculos aqui, você não enxerga ali embaixo Olha lá A visão que você tem dali Se você tirar É ruim demais, filho E parece que tem nebrina aqui Então você não enxerga bolufa nenhuma Você quer ver? Deixa eu sair aqui Vamos ver a configuração Deixa eu ver o que eu pôs aqui Que eu coloquei no automático Aqui, ó É, visibilidade 1600 É, não ia dar mesmo Vamos esperar o F16C Viper ser atualizado Ai a gente pode dar uns ajustes Você viu que lá no painel a iluminação não está lá A grande coisa Vão ter de melhorar aqui São pequenos ajustes Se a visibilidade tivesse um pouquinho melhor Eu acho que dá pra pausar Ali só se for pra defunto mesmo É isso aí, pessoal F16 Viper Fazendo o teste Isso aqui é um teste, pessoal Isso aqui não vale, não O pessoal ainda está atualizando aí A iluminação do cockpit está uma porcaria E o óculos de visão noturno não tem ajuste Mas pelo menos serve pra vocês testarem aí, né? O mala do Matt Agner Ele fez esse mesmo vídeo É, com tempo bom E tinha luz, viu? Eu ainda fiz aqui no breu No escuro Sem nada pra ver O óculos não ajudou muito não Mas é isso aí, pessoal Valeu Fui 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 Obrigado.